Guerreiro, é, essa semana chegou o Mercadori, né, ela de Ricardo Neves, eu vou apresentar um side-left pra vocês aqui, desse side-left pra mim, do meu ponto de vista, é do side-left mais top, ele é o mais leve, tá, ele é o mais bonito que eu acho, não que os outros sejam feios, negativos, todos os profissionais, mas esse aqui eu achei diferenciado, que é o da M22, cara, ele já vem com os dois trilhos, tá, tanto pra 11 como pra 22, ele já vem com o monotiro dele, olha como ele é top, olha o, isso aqui é outro M22, tá, já tá aqui desmontada, faz o mesmo trabalho que a gente fez nessa, é, é o bloco dela lá, original, com ferrulho, e olha isso, olha ela como ficou top, certo, a M22, depois de colocar no side-left, eu não fiz o vídeo colocando no side-left, porque o compressor meu tava ligado, mas não tem segredo, da mesma forma que você tira o original, você coloca esse aqui, ó, a praticidade de armar esse aqui, cara, tão leve, tão leve que, que, se comparando com o original, é muito top, cara, é muito top, aí a alavanquinha, ó, vou mostrar a agulhinha, a agulhinha já vem, né, fininha, já vem, um negócio muito bem, bem bacana mesmo, entendeu, ó, que já tá armada, tem a molinha pra dar o pizinho no final, que é essa molinha daqui de dentro, ó, porque tem que ter, que é pro side-left não voltar, e não ter esse perigo de escapar, porque, ó, Oliveira, qual é a vantagem do side-left? Primeiramente, o desgaste do bloco, que todos os blocos dão, aí, ó, isso aqui eu já fiz duas vezes, tirei a rebarro desse desgaste desse bloco, certo? Essa bilazinha que tem aqui, ó, essa bilazinha que vocês estão vendo aqui, ela é pra controlar a dureza do, do, da, da alavanca do, do bloco, do ferrulho, ou seja, então, se você atira, isso aqui é levanta e vai, tá, isso tá mexidinha, isso perde precisão, de certa forma, porque escapa a ar, entendeu? Entendeu? Toda carabina de ferrulho da Artemis, ela faz isso, certo? Cada disparo que você dá, você pode observar, que ele vai mexer, e essa bilhinha, justamente, pra fazer esse ajuste, pra endurecer mais, mas fica pesado, fica um negócio chato, mas se você não endurecer a bilhinha, ela vai ficar mais folgada ainda, levantando, cada disparo que você der. O side leve, ele vai acabar com todo o problema, certo? De, de, disso aí, ó, leve pra armar, no finalzinho tem um pezinho da mola, a agulhinha, ela é até mais fininha, ó, do que a agulhinha original, certo? Pra aliviar mais a passagem de ar. Bloco, pra comer dentro, acabou isso aí, vem com os dois trilhos, você pode usar arduo e luneta se você quiser. Ah, não tem um trilho de vinte, usa de onze, ah, eu não tenho um de onze, usa de vinte, e também vem com monotiro, cadê o monotiro dela? Deixa eu olhar onde é que tá o monotiro dela aqui, vou mostrar pra vocês. Monotiro, tá por aqui, eu mostro, eu acho aqui, ó, vê aqui o monotiro, certo? Vem com monotiro também, ou seja, pra tu ver, esse side leve aqui é zero, esse bloco aqui é zero, que era essa carabina que eu tô com ele, ele já tem desgaste, aqui, ó, pera aí, ó lá. Você tá vendo? Ele já tem desgaste. A bilazinha, deixa eu, com a mão segura aqui, ó, onde tá ali a bilazinha, ó, aqui é pra regular a bilazinha, você tá vendo esse furo aí? E ela fica aqui de atrás, na hora que, ele tá bem leve aqui, ó, o ferrou, ó, bem leve. Na hora que você, ela encosta aí, ela vai começar a pesar, ó, tá vendo? Cada vez que você dispara, ela vai fazer isso, ela mexe. E o side leve, meu filho, acabou esse problema. Fica linda demais com o side leve, tá? Ó aí, ó. Tá vendo? Parceria da gente, nosso amigo Ricardo Neves aí. A mil, graças a Deus. Certo? Deixa ela aqui, que eu vou fazer ajuste da caixa de gatilho dela, pra ficar leve. Aqui foi todo o trabalho que a gente já fez dela, eu já montei ela. Isso aqui é outro M22, olha só, galera, as situações que às vezes a gente pega. Ó. Tá vendo? Isso, tô aqui, de que eu tenho que levar isso aqui numa moça ali no torno, pra me folgar, que não tá saindo. Tanto ela, como a pré-câmera da, da, do cilindro. Aí, não sei, eu nem falei que eu coloquei o cilindro dela aqui, pra mostrar aqui pra vocês. O guru do dentro, o campeão, a peça que abriu aí. Não soube fechado, que fechou mal fechado, enfim, tá aqui, ó. Não tem onde o mundo que faça ela deslocar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, né, os supressores das P15, P35, já hoje, ontem, foi sexta, enviamos uns. Tá aqui toda a linha do magazinho da gente, muito bons os magazinhos, quem compra aí sabe. Abraçadeira de pé, 900, Bima, tudo modelo novo aí. E aqui as, as abraçadeiras básicas, pra quem não quer pagar um valor mais caro na abraçadeira top. Aqui tem as mais básicas, com preço mais em conta. Essas outras abraçadeiras aqui, é das Bermoto e da Alfa Nova Vista. Tá bom? Caixinha de mercadoria de Ricardo, pré-cama, agulha, nem tirei daqui de dentro ainda. Bloco, sai de leve da Bima 4.5. É por isso que eu não gosto de 4.5. Eu não gosto não, falar a verdade, nada contra, mas... Tá aqui um bloco sai de leve da Bima 4.5 pra vender. Faz bem um ano que esse bloco tá aqui, zero. Vê que o Ricardo me mandou, tá aqui, ó. Zero, 4.5. Entendeu? Tá aqui. Não tem saída não. Eu não invisto nada em 4.5 e não tem saída. Eu tenho umas agulhas aqui, ó. No qual ali, 4.5. Tá aqui, ó. Da P35. Bloco da M16. Ah, o M16 convencional com agulha 4.5. Não tem saída não. Isso vai ver um ano que tá aqui. Agora, se for 5.5, eu vendo todo dia, 5.5. Veja se tem algum 5.5 aqui. Eu vendo todo dia, um 5.5. Tá aí, 5.5 sai de leve, ó. Vendo todo dia. Tá? Magazine 4.5 aqui, eu acho que eu não tenho nenhum. Não sei se eu tenho. Eu vou dar uma olhada. Porque tem outro que não tem saída também. É raro o cara ali pro 4.5. Agora, 5.5 a gente vendo todo dia. Tá beleza? Muita gente na Oliveira tem 4.5, rapaz, tem não. A gente investe, a saída é muito pouca. Tá? Aqui são carabinas pra manutenções. Tem outra ali. A M60. Beleza? Desde já, obrigado a todos vocês que nos seguem. Um forte abraço pro Camuflagem Oliveira. Certo? Deus tem dado força, sabedoria pra gente continuar a batalha. Obrigado. Até o próximo vídeo, viu?